E a gente vai dar mais uma espiada na festa de Trindade com a Danila Bernardes, que está acompanhando desde cedo toda a movimentação nesse dia de desfiles dos carros de boi. É com você, Danila. Michelle, o carro número 165 acabou de passar aqui pelo Carreirosmo e lá atrás está vindo o carro, já começa a apontar ali o carro de número 166. Lembrando que são 400, viu? Então, enquanto não passar o último carro, o pessoal não arreda o pé daqui para ver esse desfile tão tradicional que está completando esse ano 30 anos. A história desses carros de bois, são romeiros que vêm do interior do estado, são várias cidades, eles passam dias, chegam a passar semanas na estrada, vindo para cá, trazem nesses carros de bois toda a tralha necessária para ficar durante todo esse período aí na estrada. E agora, eles terminam o desfile, estão pensando que acabou, que está tudo certo, está cumprido? Não, ainda tem que voltar para casa, então enfrentar a estrada de volta para casa. Ó, fiquei devendo para vocês a programação da festa. O desfile deve terminar aqui então bem mais tarde, né? Como eu disse, ainda faltam muitos carros de bois para passar aqui pelo Carreirosmo, mas às 5h30 da tarde tem uma missa lá no Santuário da Basílica. Quando for às 9h da noite tem um grande show, que é uma das novidades da programação da festa do Divino Pai Eterno desse ano, que são os shows, né? E hoje é o show do Padre Fábio de Mello, que vai ser lá na Praça do Santuário da Basílica, então às 9h da noite. Para quem gosta desse tipo de tradição, né? Dos animais, dessa mistura da fé com a história do goiano, amanhã, 9h da manhã, tem o desfile dos cavaleiros e também dos muladeiros lá na Praça da Matriz, então é outro momento muito bacana também, que reúne muita gente, muitos peões, muitos romeiros, boiadeiros por lá. Ó, encontrei aqui um rapazinho aqui de 12 anos, o Elson, que é berranteiro, gente. Berrante aqui tem demais. Como é que você aprendeu a tocar isso aqui, que eu não consigo nada? Eu aprendi a tocar com 4 anos, foi com meu tio. Deu tipo pequeno, eu já gostava de roça e eu aprendi a tocar. Vem aqui para a festa com uma comitiva? Vem. Vem aqui pra onde? De Ouro Verde. De Ouro Verde pra Trindade todo ano? Todo ano. Então nós vamos encerrar nossa participação aqui nesse desfile dos carros de bois, aqui na tradicional Festa do Divino Pai Eterno, com o toque do berrante do Elson Augusto, que tem apenas 12 anos de idade lá de Ouro Verde. Vamos lá? Muito bacana, né, Michelle? É com você. Demais, tem que ter um fôlego, né? Parece que é fácil, mas não é. Obrigada, Danila. Boa tarde pra vocês aí. Se protege desse sol, hein? Então, vamos lá.